Quem diria, não é mesmo? Tudo quanto é jogo indie tem localização em português, mas Skyrim, que é um RPG de mais de 10 anos de idade, de um estúdio que pertence hoje a Microsoft, não tem legenda em português. Quem poderia imaginar, não é mesmo? É! Olá pessoas, eu sou o RobDogSkernerdEye e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago EverForward, acredito que estou pronunciando certo, não sei, é muito R nessa palavra, você tá doido? Esse jogo, que foi recentemente lançado, na verdade eu até recebi ele antecipado aí da produtora, a qual eu agradeço imensamente, vocês sabem o Twitter deles aparece, opa, e aí? Eita! Ah, lembra Rhyme, né? Eita, não, agora não lembra mais Rhyme, agora lembra sim de novo. Mas o jogo aí, que foi cedido gratuitamente pra gente pela produtora, ela mandou até em antecipado, mas como... Tá tudo tremendo, meu filho. Mas como ele tinha um embargo, que eu acho que era do dia 8, eu falei, ah, mano, quer saber? Eu não me dou bem com esses lances de embargo, prefiro deixar passar, e aí obviamente já passou, já estamos no dia 14, e aí o embargo já acabou. Estou jogando aqui na versão do Playstation 4, esse jogo tem pra outras plataformas também, e ele é um puzzle, um puzzle game. Eu achei ele bem interessante, o visual dele, e tô aqui pra conferir um pouquinho com os senhores. Tá, lembra muito Rhyme já, nessa praia, não é que é complicado, né? Até uma praia já me lembra Rhyme. Bom, beleza. E como é show, deixa eu ver se é a menininha, ali tem um quadrado. Beleza. Eu corro, eu pulo, eu não dou choco. Então faço mais de o quê? Eu só corro, né? Então vai, minha querida. Corre aí. Mas então, esse título aqui que eu achei bem interessante ali, a arte dele, né, a proposta de puzzles games ali sempre me atrai bastante, porque é um tipo de jogo ali que eu gosto de jogar sem muita preocupação, sabe? Puzzle game ali, ele me encanta pelo fato de eu poder jogar ele a qualquer momento, posso tirar 10 minutinhos ali, 15 minutinhos, e simplesmente jogar algum joguinho de puzzle ali, que é pra me divertir, na maioria das vezes, né? Fora The Witness, The Witness é muito complicado pra mim, cara, sem brincadeira, eu não consigo jogar The Witness, não. Ok. Tá, não entendi não. Hum, fomos teleportados. Ok. O jogo que simplesmente começou aqui, cara, ele tava no menu, aí falando pra apertar qualquer botão pra começar. Tá, agora o quadrado tá me seguindo, virou meio que near, automata, e... tô indo pra lá. Pula, minha filha. Pula. Ah, o quadrado entra no bagulho. Beleza, watch out. Ah, my will automatically move more quietly. Ok. Beleza. Tá falando aí que a my se movimenta automaticamente de forma mais silenciosa quando ela está perto de robôs. De ronda. Tá, segurar R1. Ah, eu fiz um save aqui, aí se eu morrer eu volto do exato, do exato momento, do ponto que eu fiz. É isso? Watch out. Ok, estou tomando cuidado, meu caro. Não. Porra, aí não. Porra, aí foi vacilo. Carvalho, carvalho. Tá, beleza. Já entendi, já, pô. Já entendi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá, pô. Passei. Interagir. Foi. Pegou o quadrado. Fez um save. Corre, corre, minha filha. Corre, filha. Para de correr, não. Quadrado. Lindo. Ah, mano, um homenigma aqui, né, pô. Tá achando o quê? Nem o puzzle é... Ah, não. Tem que pegar de novo o quadrado. Nem o puzzle é difícil demais para a minha capacidade. Maya, é hora de acordar. Você está dormindo muito. Não sei, sleep hard. Não sei o que seria. O jogo não está em português, infelizmente. Na verdade, eu não vi isso, né. Porque não tinha um menuzinho ali no começo. Espanhol, francês, italiano, português. Olha isso, mano. Quem diria, não é mesmo? Tudo quanto é jogo indie tem localização em português, mas Skyrim, que é um RPG de mais de 10 anos de idade, de um estúdio que pertence hoje a Microsoft, não tem legenda em português. Quem poderia imaginar, não é mesmo? É. Temos até dublados diferentes, hein? Dá para deixar chinês aqui? Não, vou deixar inglês. Beleza. Olha isso, mano. Até em português, cara. É realmente triste, tá ligado? O desrespeito que algumas empresas grandes têm com o público brasileiro, mano. Você vê o tanto de jogo indie que tem localização em português, tá ligado? Um jogo, tipo, minúsculo. Não, não, não é mesmo? Não, não, não. Põe a cara primeiro. Tua das esforças. Tua das esforças. Tua das esforças. E, por recebido. From National Science Lab. Olá? Ah. Tudo bem. Tudo bem, eu vejo. Eu vou entrar, sim. Até mais. Oh, desculpa, amor. Eu tenho que ir para trabalho. A câmera tá se posicionando de uma forma meio esquisita, né, cara? Tipo, quando a mãe chegava perto ali, ela descia a câmera, não entendi, não. Ele me lembra muito Papo Iô. Vocês lembram de Papo Iô? Tá me lembrando esse feelingzinho. Papo Iô é um título do Playstation 3. Joguei ele muito, ele é muito bom. Que ele tem essa pegada aí, justamente, de ser um jogo mais fofinho, mais algum... Mais algum... um negocinho mais geri-geri, sabe? Uma pegada índia e tal, assim. Esse jogo tem platina? Tem platina? Malandro. Já saiu o jogo faz um tempo, alguém já platinou? Sempre gosto de ver, né? Orra, mano, 21.1. Super de boa. Super de boa. Talvez uma platina que caia ainda esse mês, hein? Será? Dezembro já tá caminhando aí pra sua metade. E eu tô planejando aí, basicamente, só fazer a platina de Cuphead. Tô realmente focado no Cuphead. Jogando bastante ele. Inclusive, eu tô jogando nem tanto coisas da Plus. Justamente por conta do Cuphead. E não sei se eu vou conseguir nem fazer essa platina aqui no Cuphead. Porque ela é muito difícil. Segura o R2 para preparar o arremesso. Ah, eu posso tacar o bagulho? Ah, bonito. Aí eu vejo onde ele cai. Aí o cubo... o bagulho ficou loucão. Opa, que é isso? O que tá acontecendo? O robô ficou doido. Bonito o visual, né, cara? Bonito, bonito. Mas então, só falando um pouquinho... Ah, eu tenho que pegar o bagulho. E agora? Como é que eu pego? Não, não, não. Oh, foi. Ah, posso apertar de novo. Lindo. Mas então... Ele me lembra muito o Papu Iô. Justamente por essa pegada mais próxima ali de contos de família, né, e tal. Que parece ali meio bobinho, mas no fundo você está chorando. Não tanto o Brothers, porque Brothers é sacanagem, cara. Nossa, Brothers é... Oh, Ratchel, do céu. Não tem que ir. Eu sei. Eu estou desculpa. Mas eu sei que você vai estar bem sem mim. Ok. É, ele vai intercalando aí, momento de... Ih, já foi o troféu. Ih, mano, acho que isso aqui é uma garapitia. É uma garapitia. Olha só. Já foi outro troféuzinho. Porra, mas é bem bonitinho, né, cara? Ele seria ótimo aí. A parte de círculo para chamar o CPQ. Ah, que da hora! Porra, que legal! Olha, uma garapinha é muito legal, hein, mano. Papo reto mesmo. Vem cá, meu querido. Lindo! Oi. Eu posso voar tudo aqui? Posso explorar? Será que tem coisas ali para cima? Para tals e tals? Só posso ir para lá? Estou subindo. Loucamente. Como se não houvesse um amanhã. Eu vou lá para aquela torre lá. Vou lá para aquela torre lá e vou encerrando... Opa, não. Não dá? Encontrei o limite? Então vamos para lá. Vou para lá e vou encerrando o vídeo por aqui, cara. Vídeozinho curtinho. Só queria mostrar um pouquinho para os senhores aí. Sobre Ever Forward. É complicado falar esse nome, cara. É muito R no inglês. É difícil, é difícil. Esse título aqui, que aparentemente não é tão complicado de se fazer a platina aí. Fica. A observação aí, caso você queira fazer o teste no seu console e comprar o jogueto. Fique à vontade. Talvez ele volte aqui no canal. Estou pretendendo fazer um spoilerzinho aí. No próximo mês, né? Estou pretendendo fazer um conteúdo... Que seria direcionado ali para platinas rápidas, né? Platinas Express, assim. Que eu acabo pegando aí de produtora e não tenho onde muito encaixar no canal. E aí, eu estou pensando em trazer tipos de jogos assim, que são mais garapinhas, né? E talvez esse jogo volte a aparecer aqui em janeiro. O momento chamado de ano que vem. É isso aí, gente. Eu sou o Ubidog. Espero que você goste do conteúdo já sabe. Não esquece de recomendar o canal para um amigo. Se não tiver afim também, pô. Se não tiver afim, tá tranquilo. Precisa não. E é isso aí. Não mais, então. Valeu, valeu, falou e fui-se.